Me mata de uma vez Eu morrerei feliz para de novo não ver No lugar que era meu, outro homem com você Me mata de uma vez, meu amor, nesse instante Eu te amo e não suporto te ver com outro amante Me mata de uma vez, não sentirei tanta dor O que mais dói nesse mundo é a tortura